Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver, lei Maria da Penha é aplicável à violência contra a mulher trans. Crime de exposição sexual de menores pode ser caracterizado mesmo sem nudez. E ainda, anulada a condenação baseada em laudo feito por iniciativa de desembargadora. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto